Não tem como mandar pra ele agora o negócio não. Fá com o Ramos que eu vou transmitir, tô transmitindo, mas tem que mandar pra ele. Valeu! Valeu! O que é Miller? Ele está chegando. Algumas perigas. David. Marvaux. Ele vai mais longe. Kyle. A verdadeira abertura. De todas as decisões que são difíceis de chegar na base regular, provavelmente está lá, não é, Alan? Aqui? Sim, quando a defesa está pressionando e os jogadores estão passando, é uma decisão tão difícil, mas é uma boa, nesse caso. Olha o segundo aqui. Ah, eu mandei o link no YouTube para ele. Mas Donald. Vamos andar bem com o segundo aqui. E isso está lidando com o problema. Agora, aqui é uma chance de sair da oposição. E aqui é o golpe. Vai ser uma corna. Ficante. 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 Espero que esse jogo encontre mais, Ficante. Ficante. Frank Bruna Tem algum potencial nesse movimento Aqui é a chance de entrar na cruz O que é isso? ... ... ... ... ... e você wonder se eles vão fazer o domínio com o que eles fizeram com esse gol, eles foram desercedores, e eles vão fazer isso é delicioso é tudo sobre o antecipamento e o descanso de descanso e isso tem aberto o scoring, 1-0 aqui contra o touchline, foi claro que ele ia acabar com um throw-in Andina Moving forward With some danger To the opposition Now they're here Kyle Came in with a challenge And now we'll have a goal kick Can we have another look At the goal Yes E aí 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 E aí